Saudações amigos do Enguarda! Muito bem! Vamos contar 10, 20, 30, 40, 50 aninhos só treinando. Uma jornada extensa, longa. E o resultado é esse. Depois de 5 décadas de artes marciais, existe um sistema chegando, um sistema já habilitado e mostrando muita eficiência, que é a Confederação Brasileira de Defesa Pessoal. O Enguarda está começando! Muito bem-vindos, amigos do Enguarda! Isso mesmo, não é fácil, não. Olhar para trás e ver 50 anos, 5 décadas voltadas, dedicadas às artes marciais. Este profissional, este perito, este grande mestre, ele de fato tem 8, eu acredito que 8, ou ele vai confirmar-se 9, graduações em diversos sistemas de lutas. Bem-vindo, grande mestre Norberto Serrano! Olá! Mestrão! Tudo bem, Márcio? Tudo bem, bem-vindo! Bom, bom, bom dia. Prazer vê-lo novamente aqui. Prazer é meu, estamos aqui de novo. Opa! Grande mestre Norberto Serrano. Eu não exagerei, são 8 formações em artes marciais, mestre. É, 8 são as que eu efetivei assim com prazer, né? Mas tudo que eu vi de luta no mundo, eu fui atrás. China, Tailândia, Coreia, Japão, Vietnã, minha vida foi isso. E o resultado, como nós dissemos, está essa, está aí a nascente Confederação Brasileira de Defesa Pessoal, mestre. Exatamente. É uma nova etapa, uma nova era e eu acho que vai vir no tempo certo, veio no momento certo pra todo mundo. O mestre Norberto Serrano, nos anos 90, né? Ele se projetou, foi mais um rapikidu, não é isso, mestre? É, eu tenho uma procedência, o China, com o judô, o jiu-jitsu, no comecinho, depois fui pro karatê, onde fiquei por 20 anos, né? E o rapikidu foi a minha menina dos olhos, né? E aí, daí, mas na verdade todas as lutas comecei a fazer nas paralelas, sempre uma e a outra, uma e a outra. Onde nunca disse aos meus alunos, não façam essa luta, não façam aquela. Eu deixava aberto. Era o seu caminho, né, mestre? Eu acho. E hoje está aí o seu sistema, que hoje o senhor tem um sistema criado, né? Desenvolvido através, por toda essa longa experiência, não é? É, o que eu sempre tive uma fome de aprender, e eu acho que a gente, nosso tempo, por mais que a gente viva uma vida, uns bons anos aqui, a gente, eu acho que o tempo é muito pequeno, então a gente não tem tempo pra perder. E eu acho que eu não tenho tempo pra ficar perdendo com muitas coisas que não vão me levar, vão demorar pra mim poder, eu quero rápido a coisa. E eu acho que é isso que eu quero passar pra quem. O senhor tá me dizendo, então, que às vezes o sistema de luta demora pra resolver uma situação, e a defesa pessoal, ela economiza o tempo pra resolver. Isso, ela tem que ser curta e grosso, porque você não tem tempo pra pensar, tem que agir de uma forma rápida e objetiva, né? Não, não... Os treinos, eles têm que ser de acordo com aquela situação real na rua. Uma coisa é você participar em momentos técnicos dentro da academia, dentro daquela modalidade. Mas quando você vai pra rua, muda tudo de figura. Ou outra história, não tem tatame na rua, né, mestre? Tem, a guerra é outra história. E como tá com a federação hoje, quem auxilia o mestre? É, eu sou o presidente, né, fui colocado aí como cabeça nessa história. Ela já tem de vida, na verdade, 10 anos já de vida, né? Mas a organização é grande, então nós estamos aí pra poupa quebrar. Temos representante aqui, não é isso, mestrão? É, tem, tem. Pode chamá-lo? Por favor, vamos lá. Olha, quem tá aí é o grande mestre, o mestre Kim Serrano. Bem-vindo! Ô, mestrão! Não precisa dizer, né, pai e filha aqui. Geração aí da grande arte marcial. Bem-vindo, viu? Ah, esqueci até de dar o microfone. Amigos, a gente fica empolgado com os mestres aqui. Eu esqueci de dar o microfone novamente. Bem-vindo, viu, mestre? Sim. Bem, a gente veio hoje aí representar um pouco a defesa pessoal, né? Hoje a Confederação Brasileira de Defesa Pessoal vem sendo dedicada a esse trabalho voltado pra área do setor militar, né, o setor da segurança brasileira e seguindo aí anos aí de conhecimento que meu pai, né, o mestre Norberto possui. E eu que cresci, nasci dentro disso e... Não precisa perguntar, já nasceu... É, eu nasci vendo a luta no Brasil acontecendo, né, desde o Vale Tudo e... Meu pai sempre me envolvendo dentro disso, né, fazendo parte. É, treinei aí algumas lutas, né, tem aí algum currículo aí bem interessante. E hoje ele representa como um mestre, né, e tento honrar aí o legado. Mestre, mas é bem da tradição, né, o pai pra filho, né, mestre? Que bonito isso, hein? Parabéns. É, uma coisa... Eu comecei desde pequenininho também com meu pai, né, então... Ele não se manifestou aqui no Brasil como isso, e só foi comigo e depois aí eu tinha que repassar a linhagem. E é tão casca grossa quanto o mestrão, ou...? Ah, tem hora que é mais, tem hora que os dois aqui é um quebra-poga, né, mole. Olha, resolve os assuntos de família resolvidos em alto estilo aí, né, não? Sim, mas a gente se dá de muito bem. Oh, meu filho, a gente tá bem. Maravilha, muito honrado receber, viu? Não só o pai, mas agora o mestrão aqui. Nossa, show de bola, viu? Maravilha. Obrigado. Mas eu estou vendo no fundo lá uma pessoa muito importante para a Confederação Brasileira de Defesa Pessoal. Já esteve conosco e hoje vai contar mais dessa rotina. Bem-vindo, Albert Dias, Marketing da Confederação. Bem-vindo. Oi, Márcio. Márcio, prazer estar aqui novamente. Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cima, fica mais pertinho aqui da gente. Tudo bem, o grande Albert, e as novidades da nossa Confederação? Márcio, prazer estar aqui novamente. Opa. A Confederação, ela vem se reinventando a cada dia, né? A cada dia, a cada momento. Então, achando o seu espaço, uma história construída há mais de 30 anos. Então, a Confederação Brasileira de Defesa Pessoal, ela é a entidade máxima da sua área. Então, fazendo um mix de artes marciais. Então, o que foi falado aqui, a gente observa no currículo do mestre Norberto, do mestre Kim, realmente uma vastidão de estilos de artes marciais. Então, a gente tem de tudo. Tem de... É o Kung Fu, é o Karate, é o Judô, é o Jiu-Jitsu, é o Krav Maga, é o Teikendo. O que for em pé e for em chão, tá pronto, tá resolvido. O que diga a respeito à defesa pessoal, a gente tenta, através dos conhecimentos dos mestres, extrair o que há de melhor da defesa pessoal e aproveitar todo esse vasto material fornecido pelas artes marciais. Eu ia te perguntar para o mestre... Está com o microfone, mestre? Essa questão que o mestre falou assim, economia do tempo. Essa leitura de uma defesa pessoal, com relação... Ela não conflita a arte marcial tradicional. Ela dá um atalho, digamos assim, para resolver uma situação. A defesa pessoal, ela é mais objetiva. Ela tem que ser trabalhada desde a sua simplicidade, para quem não conhece nada de luta. Então, desde o começo, a pessoa que está ingressando nos nossos treinos, ela já tem a certeza de que ela sabe e vai sair, vai sobreviver àquela situação. Então, eu acredito que, em pouco tempo, isso vem dando muito mais suporte, estabilidade emocional, para que a pessoa consiga viver aí nesse mundo conflitante e difícil, para ter uma história para contar, uma vida, voltar para casa. E esse aspecto todo, que é a questão da luta, dentro da confederação, ela tem uma linguagem, digamos assim, com projetos para desenvolver, não é isso? É, exatamente. A confederação, ela foca no dia a dia. Então, quais são os problemas do dia a dia? O que a gente enfrenta? E, fruto disso, a gente pegou três vieses da confederação. Então, a gente seguiu três linhas. Então, a linha voltada para a segurança pública, que é o grande cerne da confederação, é a confederação brasileira da segurança pública. E aí, nós temos o seminário do choque, o batalhão de choque, o Maitá. Nós temos a Escola de Formação Superior de Soldados da PM, onde também temos no Barro Branco, embora não tenha a imagem, mas eu implantei o sistema por dez anos lá dentro, no Barro Branco. E todas as forças, as áreas de segurança. Tem mais imagens, amigos? O Rafael está lá, com o Ralf, tem, tá, tem. Na segurança pública, então, a gente pegou algumas vertentes, né, Márcio? Então, a gente vem conseguindo atuar na esfera federal. Essa imagem, por exemplo, é Polícia Militar ou Exército? Aí é a Escola Superior de Soldados. Daqui de São Paulo. De São Paulo. Onde circulam aí mais de três mil soldados sendo preparados para a corporação anualmente. Aí mesmo tem o Faixa Preta, que dão aquela aula obrigatória, né? Mas aí foi um momento específico para a gente apresentar. Tem mais imagens? Tem, tem lá. Não? Não. Não sei. Não, não. Tá. Mas então é focado a uma base, assim, digamos assim, um projeto muito, muito voltado para a segurança. Quando fala em segurança pública, são a farda, né? Exatamente. Na verdade, tem as três separações. O nível federal, que são as Forças Armadas. Sim, sim, sim. A Polícia Federal, o Exército, Marinha Aeronáutica. É o nível estadual, então para a Polícia Militar, especificamente dentro de cada estado. E o nível municipal, que atualmente é o Guarda Civil Metropolitano, ou Guarda Municipal, ou agentes da segurança pública da Prefeitura. E a gente vem apresentando uma série de projetos em várias cidades espalhadas aí pelo Brasil. Então a gente vem atuando aí, em termos de projetos, no estado de Goiás, no estado de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, ou melhor, a cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso Sul. Sim. E os projetos que vem demandando aí para a Confederação. A gente se sente muito honrado com esse projeto. Existe alguma coisa voltada, assim, para o projeto social, Albert? Sim, esse aí seria o segundo braço da Confederação, que é o projeto social. E o projeto social, aqui nós podemos observar na imagem, é um projeto social capitaneado pela Confederação, que é o Lutando pela Vida. Então, esse projeto social, ele visa atender o público de crianças, adolescentes, ou públicos específicos. Então, crianças de escolas públicas no contraturno escolar, da Prefeitura, podendo também ser do estado, mas também o público específico. Por exemplo, o público feminino, onde a gente trata a questão, infelizmente, nós batemos no nosso programa, a questão do feminicismo. Sim, sim, sim. Então, a gente consegue contemplar também através do projeto social. Ah, tá. Tem alguma imagem do projeto social? Não. Não? Não. Mas, assim, você falou de município, interessou muito, né? Porque município é onde nós estamos, não é isso? Onde os amigos em guarda estão, em suas casas, nos seus bairros, né? Então, significa, assim, que não é um projeto que está só na alta esfera. Está sendo trazido para perto do cidadão. Exatamente. Na realidade, quando a gente fala de escola pública, a gente também pode pensar no campo de comunidade. Então, às vezes, o estado, o poder público não consegue entrar de determinadas maneiras naquele local, mas através de um projeto social, levando o professor para lá, levando um acompanhamento. a gente consegue fazer com que a presença do estado, do município, esteja próxima, unindo aí o viés gestor público da população. Além disso, Márcio, a gente também tem o público das academias. O público das academias que atende a população de forma geral. E aí a gente tem uma série de cursos rápidos que são desenvolvidos pela Confederação. Eu acho que tem alguma imagem aí que pode ser... Então, aqui a gente tem alguns cursos de curta duração, cursos de 10 horas, de 20 horas, onde a gente aborda aí várias técnicas da Confederação. Confere aqui. São cursos de combate corpo a corpo, controle, combate com faca, com tensões, imobilizações, que são feitas no setor de segurança, enfim, e outros, bastões e tonfa. São armas curtas, armas de fogo, inclusive, né? Armas branca. Ciência, arma branca. Armas curtas e longas. Longas, isso. E no caso, fuzis, metralhadoras também. Nossa! Além disso, também a gente desenvolve nas academias da Confederação, o curso brasileiro da Defesa Pessoal, a Confederação Brasileira da Defesa Pessoal, CBDP Kids, que a gente atende especificamente o público infantil, né? A questão, onde a gente trata a questão do bullying, a questão da educação, do respeito passado pelas artes marciais para crianças. Então, mestre, isso não é só uma... A gente pode nem falar que é uma academia, é quase uma escola, digamos assim, né? De vários níveis aí, que vai além do treino tradicional, digamos. É isso, mestre? Sim, na verdade, a gente abre aí esse leque de possibilidades, até para outras artes marciais, outros praticantes de outras artes marciais. Temos agora um curso para ser feito de defesa pessoal no chão, né? Que sai um pouco daquela condição esportiva do jiu-jitsu, ou faixa preta de jiu-jitsu. Então, eu sei da importância da arte, mas ao mesmo tempo sabemos do lado condicionante do esporte. E aí a gente tem uma contra-proposta, né? Em relação à sobrevivência mesmo e ao combate de jiu-jitsu. Porque se você vai para o seu, você não vai para finalizar ali, para somar ponto, né? Exato. E isso se estende ao combate corpo a corpo, né? Então tem o pessoal do Karatê, do Muay Thai, que sempre tem aí buscado nossos cursos. Opa, olha aí! E somado, sim. Então é uma... O Almeida, eu estou falando de uma adenda, de uma complementação para quem já treina, não é isso? Exatamente. Inclusive nos projetos, a gente sempre deixa bem à vontade quando a gente vai na cidade visitar a prefeitura, tentar implantar um projeto, enfim. Se existe um faixa preta naquela cidade, muito provavelmente ele vai participar do projeto. Porque ele tem muito a agregar. Então a confederação vai fazer o nivelamento técnico dele e muito provavelmente ele vai nos ajudar nessa labuta aí das instruções do projeto. Então assim, portas abertas aí, São Prá. Portas completamente abertas para todas as artes marciais. Mentalidade nova. Que a gente quer é agregar. Mentalidade nova, diferente. Olha aí, unindo uma tradição antiga, né? Com a jovialidade ainda não, mestrão? Mas o mestrão também, eu falei, jovem, esse homem aqui, vou falar, hein? Eu vou, ele não gosta de jornalista, viu, amigo do Enguardia? Ele falou, Márcio, não gosto de jornalista não. Porque jornalista aumenta as coisas, fofoca demais. Eu vou contar uma fofoca. Ele fez uma cirurgia do joelho, ele está passando por dor intensa, mas está aqui em pé. Eu falei, mestre, pode sentar. Fica em pé. Não é mesmo, Kim? Só minha perna está dizendo que está aqui, latindo, latindo. Está com dor aqui, está com dor. Eu fiz cirurgia importante aí, mas está aí. Mestre, senta. Aliás, se quiser sentar, fica à vontade. Está bom? Não, está tudo bem. Está bom? Mas estou te desafiando agora, mestrão. Falou, falou. Vamos lá, vamos mostrar. Dá para... É! Amigos do Enguardia, vamos mostrar um pouco da Confederação Brasileira de Defesa Pessoal no fight. É isso, mestre Kim? Sim, sim. A gente vai demonstrar algumas situações aqui. E vai ter aí uma narração que vai deixando mais... Mestre, eu vou deixar mais à vontade aqui. Fica à vontade, mestrão. Apresenta quem vai entrar, então, mestre Kim. É, eu vou pedir para o Lucas Gabriel entrar. Lucas Gabriel, bem-vindo. Tudo bem, tudo bem? É, a fala que eu preciso agora, quando eu falar do curso, deixa a foto aí. Falar um pouco da... O Claudemiro ali. Claudemiro? Um faixa preta, terceiro dan, ele vai fazer uma narração. Bem-vindo, Claudemiro. Bem-vindo, meu amigo. Por favor, assuma o comando do microfone aí, então. Vamos falar um pouco da parte da segurança pública, tá, Claudemiro? Sim, sim, com certeza. Então, aqui, uma situação de um indivíduo que está alterado. Pô, velho, só fica aqui. Um indivíduo alterado, querendo invadir um local ou... E o segurança tentando fazer a contenção. Aí é feita a imobilização. Então, isso é colocado ele em posição já de algemamento. Sim, mas é o quê? Deu para contar quantos segundos isso aí? Isso é exatamente a efetividade da defesa pessoal. É uma coisa rápida, são ações de contenção rápida, para evitar um conflito maior. É sempre aquela coisa da progressão de força. Se elimina qualquer tipo de, digamos, de ação mais violenta, né? Correto, é, exatamente para evitar... Se o agente está armado, se está com outra coisa... Não é isso, Alberto, que é a ideia. É, você observa o uso progressivo da força. Pode repetir isso. Então, ele fala calma, ele alerta, olha. Pode fazer um pouco devagar. Ah, já, olha. É feita uma imobilização inicial. Ah, ele é levado ao chão e já colocado em posição de algemamento, evitando aí uma ação do indivíduo. Do indivíduo. E sem uma agressão maior. Sem uma lesão maior. Resolveu a situação. Resolveu a situação. Resolveu a situação sem causar uma lesão maior no indivíduo e imobilizando ele. Entendi. Eu queria chamar o mestre Antônio Alves para vir aqui. Mestre Antônio Alves, bem-vindo. Aqui já é uma outra situação, onde você tem os dois... Deixa eu apresentar essa arma aqui, mestre, por favor. Esse é a tonfa. Só mostrar aqui. A tonfa, dá para ver aqui, amigozinho guarda? Aqui, tá bom? Onde eu... Aqui? Aqui. Aqui é uma das armas, não é isso? Isso. Olha. Isso é um instrumento utilizado pela guarda, normalmente. Sim, sim. A gente vê muito, né? É uma arma da polícia, né? Aqui é uma situação em dupla. É interessante falar que a tonfa, muita gente confunde com bastão. E ela é diferente. Ela é especificamente para órgãos de segurança pública. Muita gente acaba usando de forma equivocada. É, ele é diferente do cacetete e tal. É uma arma específica da segurança mesmo. Vamos lá. Aqui é uma situação de contenção, onde você tem a área de segurança. O indivíduo lá... É um cidadão que quer invadir? Olha. Eu pedi calma para o senhor. E aí é feita a condução já para o indivíduo. Uma imobilização e a condução. A tonfa que ele está usando é uma arma de imobilização nesse caso. Imobilização aí nesse caso. Ela pode ter uma ação contundente, mas aqui no caso, a gente ensina sempre... Pode fazer devagar, como que você laçou o braço? Por favor, mestre. Olha aí. Olha aí. Aí você usa pontos de dor, né? Sim, sim, sim. Para fazer a contenção. O auxílio do parceiro para fazer a condução. Porque, de repente, é um indivíduo que tem uma... Alto, forte e tal. A estrutura maior, o trabalho em dupla aí é considerado. Entendi. O que nós temos mais? Podemos falar alguma coisa do social. Aqui a gente tem situações onde a gente trabalha... A gente trabalha na confederação toda a parte de bullying, assédio, né? Então aqui a gente vai demonstrar uma situação de bullying, né? Entendi. A menina quer entrar num lugar e o rapaz acha que não deve. Ele acha que ela é... Não, para! Deixa ele entrar. Ih, ih, ih! Ah, então... A gente tem aí... A gente tem um ensinamento, você viu? É uma menina, né? Diferente peso e altura, igualzinhos, né? Iguaizinhos. São técnicas que são ensinadas na defesa pessoal, exatamente para que qualquer pessoa possa ter uma chance... Qual o nome dela? Gabriele. E o menino? Leonardo. Que apanhou feio! Ah, tá bom. Podemos fazer uma situação de assédio? Sim, sim. Opa, muito bom. Uma situação, tipo, a... Isso acontece em um ônibus, de repente, o indivíduo chega lá para assediar ela. Certo. Então, são técnicas de... Então, são técnicas rápidas de ação para que ela possa se evadir do local com segurança. Então, o domínio básico que pega, assim, é um... Fica, pode ficar... Vem cá, Gabriele. Fuziu. Bateu no menino, pode ficar pertinho aqui. Já tá em segurança. Fica junto aqui? Fica junto aqui. Pode ficar, mestre. Então, assim, ela entra com o joelho. É isso, mestre Kim? É, ali ela faz só a retirada, né? Cadê o microfone do mestre? Ele faz uma retirada, porque ele tá sendo... Ela tá... Ele tá abusando da mitela, né? É, isso. Então, ela tá realmente incomodada. Então, ela vai direto ao ponto, né? No genital, já acaba, já dá essa primeira imobilizada. E tendo a oportunidade, ela já finaliza com uma joelhada. Empurra ele e foge. Não fica lá, né? Essa é uma das questões que o treinamento vai enfatizar bastante, né? Gera o espaço, garante a sua segurança. Entendi. Ou seja, é economizar mesmo, né? Isso, Albert. É aquilo que o mestre falou. Cadê o nosso mestrão? A família tá aqui, grande mestre. Tá tudo aí, mestre? Sobre a confederação, os seus ensinamentos sendo passado, uma nova geração vindo, não é isso? É. A Gabi, a Gabi em particular, ela veio, ela, o Leonardo, vieram de um projeto nosso, inclusive. Um projeto social. Eles, o Gabi, é aluno, é filha de um dos nossos faixas pretas, inclusive. Ela começou desde criança também. Bom, né? Pequenininha. O caminho já tá posto, não é isso? É isso aí. Eu preciso, o mestre, o mestre, tô tanto mestre, né? Mas cabe, né? A confederação situada, onde o pessoal encontra. Bom, a gente vai deixar no final, Márcio. Ah, tá, tá. Toda, tá mostrando ali na tela. Ah, sim, sim, sim. As formas de nos contactar. Opa, me deu o nocaute aí, que eu não sabia que eles estavam pro Cinta. Tá, tá tudo ali, telefone e tal, rede social, CDBP. 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 Isso. Confederação Brasileira de Defesa Pessoal. É verdade. Tá. E agora os contatos, as aulas lá, mestre Quim? São diretos todos os dias? Sim, os treinos todos os dias, manhã, tarde, à noite, final de semana, aos sábados, tem treino também. Domingos. Domingos. Opa, então, sangue dos olhos direto, semana toda. Semana toda. Tá. Deixa eu dar, eu não sei quanto tempo nós temos, estamos acabando, né, a produção? Sim. Preciso agradecer a todos vocês aqui, tá bom? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Opa, o mestre Natofa. Esse mestre, eu deixo para depois. Gabriel, obrigado, viu, querida? Tá bom? Obrigado, meu apoio feio. Mestre Quim, muito honrado, viu, meu amigo? De recebê-lo aqui. Mestrão, sem palavras, viu, meu amigo? Sem palavras mesmo, viu? Tá com o mestre aqui, sempre mora orgulho, mora orgulho. E o Albert, marketing, nós temos aí uma, você falou para mim, tem uma surpresa para nos, para dar para os nossos amigos do Enguarda, não é não? Bom, uma feliz surpresa, né, a gente já agradece de antemão ao Márcio Silva, que abriu espaço nos seus programas e a gente vai colocar a partir de futuros programas a defesa pessoal em dois minutos, que será um quadro montado pela Confederação Brasileira de Defesa Pessoal com o apoio do nosso Márcio Silva. Ei, eu vou, aceita aluno lá ou não, hein? Para todos os públicos. Márcio, inclusive, falando de situações reais. Isso, para mulher, para idoso, para criança, para segurança pública, vai ser bem interessante. Que bacana, que legal. Muito bem-vindo a todos vocês aí nesse dois minutos, Defesa Pessoal em dois minutos. Quero ver, hein? É isso aí, mano. Vamos ver. Amigos, vem guardar. Saúde e paz. Muito obrigado, pessoal.